A Comunidade Católica de Lagoa de Ribeira das Patas, em Santo Antão, celebrou ontem a sua primeira Eucaristia em comemoração da Santa Padroeira Maria, Mãe do Bom Conselho. A cerimónia foi presidida pelo Bispo da Diocese do Mindelto, Dom Hildo Fortes. É a primeira vez em Cabo Verde que Nossa Senhora é invocada com o título de Mãe do Bom Conselho e Padroeira de uma comunidade. Lagoa de Ribeira das Patas é uma localidade do município do Porto Novo que faz parte da Paróquia de São João Paulo II. A partir de agora, no dia 26 de abril, aquela comunidade católica comemora o Dia da Santa Padroeira Maria, Mãe do Bom Conselho. Para o Bispo Dom Hildo Fortes, a comunidade está bem entregue, tendo Maria como fonte de inspiração. Eu creio que é uma coisa que hoje em dia não se busca tanto, é a questão dos conselhos. Eu quando quero caminhar por bons caminhos, quando quero fazer bons discernimentos na vida, preciso de alguém que me ajude, que me oriente. E geralmente são pessoas mais sábias, pessoas mais realizadas na vida. E esta comunidade aqui grande, uma comunidade bonita, que eu vim encontrar, que eu não conhecia, quer ter agora a Maria como uma grande referência. Já tinha, certamente, porque Maria é mãe da Igreja e todos os cristãos encontram nela uma referência e uma auxiliadora e uma protetora muito grande. Mas esta comunidade escolheu, em boa hora, ter a mãe do Bom Conselho como protetora. A paróquia é a paróquia de São João Paulo II. João Paulo II tinha uma devoção grande à Maria, Mãe de Deus, quem ele se chamava Toto Estus, Toto Teu. E então, já que São Paulo II também deu um novo incremento a esta festa na Igreja, estão bem entregues, esta gente daqui, esta comunidade, Teno Maria como fonte de inspiração. Como representante da comunidade, Aida Amador acredita que abraçaram um grande desafio. A partir de agora, se não tido dormir, agora não tido bem, acordar. Que é um grande desafio na nossa comunidade, e para jovens da nossa comunidade. Que é, na nossa comunidade, tem gente, tem bastante jovens católicos, mas não praticantes. Mas agora vamos esperar que este tido bem, ter um gozinho da responsabilidade e coragem também nessa comunidade, também, em termos da Igreja Católica e na nossa comunidade. A cerimónia foi realizada no polivalente da localidade de Lagoa de Ribeira das Patas, onde os fiéis cumpriram com as normas sanitárias para a prevenção da Covid-19, nomeadamente o uso de máscaras e a higienização das mãos.